Paz e bem, São Francisco nos aconselha, pois não fora um ouvinte surdo do Evangelho, mas confiando o que ouvira a sua louvável memória, cuidava de cumprir tudo a letra diligentemente. A partir de então, com grande fervor de espírito e alegria da alma, começou a pregar a todos a penitência, edificando os ouvintes com palavras simples, mas com o coração nobre. A palavra dele era como fogo ardente, que penetrava o mais íntimo do coração e enchia as mentes de todos de admiração. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.